Música Fala galera, Deus aqui pessoal, eu estou aqui hoje num replay meu pra vocês aí, o que acontece? Eu tenho alguns replays de partidas interessantes e maneiras pra trazer pra vocês, então eu estou aqui agora na minha FV4005 E guys, aqui esse aqui é um replay rápido, não foi nenhuma partida de 5 milhões de danos, nem nada, mas foi linda por um mero e lindo detalhe que vocês vão ver Aqui eu fiquei camperando mesmo, porque né, eu sou uma TD, não sou um tanque pesado, as Ferraris, BatChat 25T, Panther 2 e E50 rusharam ali no meio, já subiram Então a gente não teve muito spot por ali, vou dar uma acelerada no vídeo Por que, né? É isso aí Pessoal, eu gostaria de lembrar vocês que na descrição nós temos também as minhas redes sociais e os projetos apoia-se o Patreon E puder colaborar, ajudar sempre Deixa eu dar uma diminuída aqui Por que Ok, beleza Porque o que acontece? É... Vocês já sabem o que tem acontecido e eu estou em prova e enfim Opa, Defender detectado, olha só, o que que eu vou... Fechou, mira, hash, colocada, atirei, pum, 808 No topo da cabeça do Defender, 808 já no primeiro tiro Tenho agora 25 segundos de reload do canhão, então Tenho que ficar sentado aqui atrás, escondido, ou seja, já foram 808 de dano Já arrumei, arrebentei que ele defende, agora vou pra cima porque afinal de contas a gente não tem mais nada por ali Senão ele teria vindo junto O Scorpion G também é um modo na loucura Partilson também, junto comigo, vamos partilson O Scorpion G vai... Aí, arrebentou Voltei 28 pelo popote O Defender tá quase morto Tomou Tomou ali dele Mas tá por ali também, vai matar, vai finalizar ali também Eu sei que temos ali, ó, uma... Vaffentrega, Panzer 4 e 110 E4 Então o que acontece? Falei, vou tentar, vou meter a carótica aqui, vou dar um tiro, vou sair fora Porque a Vaffentrega, se eu acertar uma baleta bem embalada É Hit Kielson, né? Pois é Foi o que eu pensei Só que não tinha visual Porque eu tava muito recuado Eu olhei, assim, pra ver se tinha alguma coisa na frente Não tinha nada Eu, mas já tava muito recuado Eu não tinha visual dela Bom, olhando o minimapa Eu sei que tem um Object 263 sentado ali Tá ali ela Eu falei, vou dar um tiro na Object 263 Afinal de contas Né? Pois é Fiquei com medo de ser explotado ali Porque são duas TDs que dão dano muito alto Eu vou fazer o seguinte agora Eu vou pausar E vou diminuir a velocidade Pra que vocês consigam ver A beleza do disparo O zoomzinho foi dado A mira vai fechando aos poucos Eu vou fechar a mira inteira Deu mais um ainda Né? Vou deixar esse daqui inteiro Dentro da minha mira É um Tier 10 Guys Olha lá O Tier 10 1900 de HP Soviético E Pum Na lateral Ele andou Eu atirei E pum 1900 de dano Hash Hit Kill Meu irmão Olha a reação do chat agora Do ScorpionG Uou Pois é Essa foi a reação do ScorpionG Uou Well Nice shot Foi o que eu botei pra mim mesmo Hehehe Foi bonito Foi bonito Foi bonito Belo tiro 1900 de dano Num tiro só É animal É animal Quando isso acontece Ainda mais se fazer um Hit Kill Em Tier 10 Então é Mais animal ainda Bom Brotou um T30 ali na frente Que eu tava Ele começou a recuar Eu tava loadado Tinha uma hatch Eu poderia atirar na torre dele Mas não Eu atiro no chassi Roda muito baixo 671 só Se tivesse acertado na torre Eu teria dado Hit Kill nele Mas o dano que eu dei Foi suficiente Pro WZ Se safar E conseguir A Kill Em cima do T30 E é isso guys Eu acho que Nesse replay É isso aqui mesmo Eu vou partir pra outro replay E eu Já volto Eu vou deixar aqui na tela Desse aqui Só o resultado final Porque do outro replay Ele não tem resultado final Mas é isso aí Segura que eu volto Olá galera Outra partida agora Com 110 E5 Outro T10 meu Replayzinho bacana Pra vocês Já vou dar uma Agora não Vai ser agora Aí Velocidade 1x Tem um T62 Um T25 palito Exportado lá no morro Mas eu resolvi arriscar T62 vai dar molinho Pra mim Deu molinho Mirei ali Não tem combustível dele Fica na direita Do tanque Então tipo Tomei 222 de dano Do Querido T25 Mas foi de boas Porque eu acabei Gerando 752 de dano Em um tiro Só no T62A Um T10 médio Incêndio foi bonito E aqui meti a cara Viu uma galera Deu um snapshot No 300 do T54 437 Rodou bem Também Rodou bem alto até Aí começam os bounces Bounce do Conquer O Conquer Vai começar a pelar Depois desse tiro aí Type 4 Tá chegando Tem um horror também 1189 de dano 1500 de bounce Já de cara O Tiger 2 Tá chegando No minimap Vocês conseguem ver ali Chegando aqui atrás Essa é a câmera Que eu tava jogando Tá com a câmera presa Então todo mundo apagou Falei Não vou acender Esse todo mundo aí Não consigo furar Type 4 Não sei porque Que eu tiro assim Nem com hit de frente Longa distância Consegui afurar Realmente É mais na hora Do calor da batalha Que você não Raciocina tanto Assim né Pois é Aí tem o Type 4 ali Tem o Conquer ali Tem o IS-3 de bobeiro ali Falei Ah toma aí O IS-3 Pum 354 Rodou baixo Mas acertei Causou dano E tá ali todo mundo O Conquerer rovô começou Falei Vou mirar na janelinha Com unição Não vai rolar Não vai rolar De volta Larquei Lasquei agora O reload da hit Iria tentar de novo Só que aí né Tomei um Um track Né Do Conquerer Que tá usando a ganha Type 4 tirou Tirei na chapa frontal Mas acho que eu acho Pegou na parte Angulada da frente Por isso que não penetrou Ah não para De tomar esse HE Do porra do Conquerer Vou sair daqui Vou recuar E o T-54 avança Nesse momento E o IS-3 vai avançar Junto com ele também Eu fico Trackeado Fico com a torre Virada pra trás Por causa O T-54 Deu mais malandro Eu sou mais malandro Que ele né Então pois é Pois é Pois é Faço a volta Dá uma manobra O IS-3 cruza o caminho Ele leva dano Em todo mundo O Tiger 2 Deixa o T-54 Já sem vida E agora Somos 1x2 Pra segurar esse ponto O Tiger 2 Não consegue penetrar Ou acertar O T-54 Que vai no snapshot E o S-3 me vê Recuo de cara O S-3 já recuo de cara Porque ele sabe que não vai furar Minha torre de frente A não ser que ele mire Num câncer Mas ele desconhece Num câncer não Num tumor da torre Provavelmente ele desconhece O tumor da torre Enquanto isso O C-110E4 Type 4 Heavy O Coker fica lá atrás Pra convidar a cobertura Mais 4 tanques contra 2 Aqui 4 contra 2 3 contra 2 Porque o Tiger 2 Consegue finalizar O coisa E agora eu vejo Type 4 Heavy Agora Type 4 Heavy Eu vou ser você E aí meu amigão Essa vida toda Esse HP inteiro Belo obrigado Pelo bounce De 600 danos Toma mais Aí 404 Tá Sem vida Tava traqueado Que a chileirinha Caiu em cima Do 404 Do Type 4 E eu finalizei Type 4 Heavy Agora com 110E4 E S-3 Caiu de 4 contra 2 Para 2 contra 2 Mirei no Tumorzinho Que eu sei que eu tenho Ele também tem Mirei no tumorzinho De hit mesmo Que era o Prajet O Prajet Não Projet Que tava loadado No canhão Rodou bem alto 426 Rodou bem até Agora eu vou ficar Nesse stand-by Aqui com ele Ele vai meter a cara Tá o inimigo Tá ganhando 6 a 7 Mais um tiro Rodou alto 403 E eu tomei uma Projet Perforante De fone em hit Foi é Perforante Dolorido Mas eu olho A vida do 110E4 E avanço pra cima dele Dá um tiro No lower glasses E finalizo E S-3 Seria o próximo Tá recuando Tá recuando Mas eu acabei olhando Aqui Prefiro me proteger Do Conqueror E fico somente Com a torre exposta E dou um tiro E Levo mais um bounce E dou 393 de dano E o Conqueror Continua recuando Viro a tiro Dou mais dano nele 373 Dois acertos Dois acertos no Conqueror O mouse tá avançando E vamos avançar Junto com o mouse Aceleradinha Por aí Pronto Eu vou dar um vacilinho Agora Acertei Mas levei Rodou Esse tiro Do Conqueror Rodou Hiper alto PPCR Projeto Gold Ele rodou Porque ele viu o mouse Então Cara Rodou muito alto 460 Foi foda Mas tudo bem Virei 3, 4, 6 O meu Tá rodando muito baixo Me escondo aqui Faço um little side strafe Pra poder não tomar o tiro Porque eu tô com 52 de HP E é isso Lá na frente Vai aparecer Temos o T-25 brigando Com o Tiger 2 E o Jagdpunter Eu acho Aparece o Tiger 2 inimigo Com 420 de HP Tenta atirar Erra Eu tento mirar daqui Não vai dar certo Sigo o mouse Usar o mouse como escudo E aqui é um festival de erro De tiro No Tiger 2 Festival de erro Cara Eu não consegui entender Até agora Olhando o replay O que eu fiz aqui O mouse finaliza No final Lá no final A gente tem uma ATD Uma AT15 Que vai tentar Ficar mirando em mim Atirar O primeiro do tomorzinho dela 309 Rodou hiper, hiper baixo Porque tudo bem É uma parte que não tem Assim Morreu partilharia Uma parte que realmente É blindada E também não tem Perfura Mas não causaria Tanto estrago E aqui é o seguinte Guys Tem o T-25 palo Acho que 380 de HP Se não me engano ali E eu tô Não sei se é 380 Não dá pra ver Mas tô aqui Presta atenção O que vai acontecer Vai ser muito rápido Não tá no mapa Exportado Na verdade Tá no mapa exportado Porque eu sou um BSU Não vivo Eu tava preocupado Com o T-25 palo Um avanço Tenho ele em mira Faço perfuração E penetração Ele vai me dar um tiro Vai dar bounce E ó Exatamente no mesmo momento Que eu atiro Mato Tomo bounce A Waffenträger Que eu não prestei atenção Estava passeando Aqui embaixo Pois é galera Eu vou ficar com esse replay Por aqui Espero que vocês tenham curtido E gostado Deixa eu dar o seu like Seja inscrito no canal Caso você ainda não esteja Então Tudo aí Redes sociais Na descrição Projetos E tudo mais Ok galera Bom Tem mais dois replays Mais pra frente Pra mostrar pra vocês E vamos que vamos Guys Um grande abraço Valeu E falou